O que é a viola? A viola pomposa e qual a diferença com o violino? A resposta completa eu publiquei em artigos em português e inglês, são artigos acadêmicos amplamente divulgados, muito fácil acessar e ler. E aqui eu gostaria de dar exemplos musicais que completam essas respostas. A viola pomposa é um instrumento de cinco cordas, o timbre é grave, mais profundo, mais denso, assemelha-se muito à viola de orquestra, a viola d'arco. E é um híbrido, portanto, entre o violino e a viola de orquestra. A viola pomposa, então, tem uma corda aguda que corresponde à corda mi do violino. Então, essa quinta corda, esse acréscimo da quinta corda amplia enormemente o registro do instrumento, as possibilidades expressivas. E quem quiser conhecer mais o repertório da viola pomposa, pode puxar o meu álbum, que está disponível no iTunes, está parcialmente disponível no iTunes. O CD tem uma tiragem limitada, eu ainda tenho alguns exemplares, quem quiser me inscreva, me consulte. E, na resposta musical de hoje, eu queria mostrar um vídeo belíssimo, um registro histórico, de um importante compositor brasileiro, Harry Crowell. Um concerto que ele fez para mim, para eu apresentar nessa viola pomposa. É um concerto extraordinário, porque, além de apresentar todas as qualidades da viola pomposa, é o primeiro concerto brasileiro escrito para este instrumento. E desejo, então, a todos uma boa apreciação dessa música. Então, por favor, divulgue a resposta musical. Peço que todos se inscrevam no fórum Entenda.musicaerudita.com Aplausos 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 Amém. 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 Amém.